Como resetar a Claro Box TV 4K, gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês. Primeiro, não sai resetando. Se você tiver a sua Claro TV Box bloqueada, cancelada, não faça isso. Porque se você fizer, você vai perder os direitos para poder você acessar os aplicativos. É como se você estivesse falando assim, pronto, já não deu mais, agora vou jogar no lixo. Entendeu? Não pode fazer o reset de fábrica se você estiver com a sua Box cancelada ou bloqueada. Porque quando a gente cancela a Box, a gente ainda continua usando os aplicativos. Mas se você fizer o reset, é como se eles entendessem que eu tivesse resetado a Box e aí acabou. Não tem mais como a gente acessar. A outra Claro TV Box que eu tinha, aqui nesse canto aqui, ela tinha a opção de Netflix. E agora não tem mais. Quando você clicar lá no aplicativo pra usar, vai falar que você não tem autorização pra usar esses aplicativos. Lembrando aqui que eu não sou técnica. Isso aí são experiências que eu tenho com a minha e que eu já fiz. Então, por isso que eu tô falando pra você não fazer. Você tá vendo que eu tô aqui no menu e vai apertar essa casinha aqui duas vezes. E depois você vai escrever 8291. Presta atenção no que eu tô fazendo. Olha. 1, 2. 8, 2, 9, 1. Ah, não consegui. Você fez muito rápido. Então, vamos lá de novo. 1, 2. 8, 2, 9, 1. Pronto. Agora aqui, a senha que a gente vai botar é 8, 2, 9, 1. Isso é pra todo mundo. 8, 2, 9, 1. Aqui é a opção reset de fábrica. Tá vendo? Ali aparece conexão IP, decodificador. É, parece até que eu tô falando liquidificador. Mas é decodificador. É, reset de fábrica, URL para inicializar e diagnóstico na tela. A gente quer o reset de fábrica. Vamos fazer? Vambora. Vamos clicar aqui. Calma, deixa eu apertar esse flash aqui pra gente tirar. Redefinir STV para os padrões de fábrica. Vamos clicar. Aqui ele pergunta se você tem certeza que você quer redefinir. Você vai botar pro lado e vai dizer que sim. A minha box, ela desligou. E ela tá ligando sozinha aí. Não mexe em nada. Deixa ela fazer todo o processo que ela tem que fazer. Já apareceu essa tela aí da Claro TV Box pra mim. Vou clicar em configurar minha Claro TV. Aqui tá perguntando se eu quero por cabo ou pelo Wi-Fi. Eu vou clicar aqui, é pelo Wi-Fi. Aqui, se não aparecer tua rede, tu pode clicar aqui em atualizar a rede. Que aí vai aparecer a rede de Wi-Fi que você tem. No meu caso aqui, eu vou conectar na minha rede Corujinha aqui. Porque é a melhor pra mim. Então você bota a senha do teu Wi-Fi aí. Se você quiser ver se tua senha, se ela tá realmente certa ou não, você clica nesse olhinho aí, ó. Mostrar a senha que vai aparecer tua senha. Vamos clicar em conectar. Aqui ela vai tá conectando. Se tiver tudo certo, vai aparecer um check do tamanho dessa tela aí, vermelho, dizendo que tá tudo certo. Dessa forma aí, ó. Se não aparecer, é porque não conectou. Vamos clicar em OK. E aqui ela tá fazendo atualização do software. Não desliga, não tire da tomada. Pode demorar duas, três horas. Mas você deixa ela aí, esquece e vai fazer tua escolha. Vamos clicar aqui em configurar. Aqui tá pedindo a tela do CPF. Quando eu iniciei a boxe, não pedi o CPF. Então agora vamos ver se vai dar ruim ou não, entendeu? Vou botar meu CPF aí. Vamos ver. Como eu tô cadastrada? Pago minha conta direitinho. A boxe tá atualizada, bonitinha, funcionando direitinho. Lá no Claro TV Box, lá na Claro, eu vou botar meu CPF e tem que dar certo. Mas vocês, se vocês resetou, como que você vai botar seu CPF aí se você não tá pagando mais? Entendeu? Então é como se você não fosse mais cliente deles. Então seu CPF não funciona mais. Então por isso que eu falo pra vocês, não reset se vocês estiverem com a boxe bloqueada ou desativada. Entendeu? Agora aí eu vou botar meu CPF e tem que funcionar. Já botei meu CPF aqui. Vou clicar em continuar e vamos ver se vai dar bom. Tá vendo? Coisa que nem aconteceu no início quando eu coloquei. Não me pediu senha de compra. A senha padrão é 000. Pra ninguém sair comprando, tipo, você tem que cadastrar uma senha sua especial. Porque senão a pessoa vai comprar. Sei lá, tá na tua casa. Ai, gostei desse filme. Vai lá e compra, entendeu? Então uma senha pessoal sua, que é só pra você utilizar. E você vai botar uma senha pessoal que você quiser, tá? Qualquer senha que venha na tua cabeça. Vamos lá, vou botar a minha aqui. Prontinho. Senha de controle dos pais. Cadastra uma senha de 4 dígitos para bloqueio do conteúdo para maiores de 18. Por exemplo, você quer pros seus filhos não saírem vendo coisa que não é pra ver? Aí você cadastra uma senha aqui pra você bloquear alguns canais, entendeu? Eu vou cadastrar a mesma senha que eu acabei de cadastrar lá. Pronto. Senha cadastrada. Personalizar agora. Vamos ver. Conteúdo para vocês. Vamos botar pular, porque a gente não vai personalizar nada. Aí tá falando aqui pra gente pressionar e segurar o botão Home. Pra poder a gente configurar. Pressionar. Vamos lá, tô pressionando. Vamos ver. Tá piscando aí. Opa, agora soltei. Conectando o controle remoto por voz. Controle remoto conectado. Isso é pra fazer o pareamento do seu controle com a Claro TV Box. Tá bom? Tá tudo certo? Vamos clicar em OK. Ó o checo aí, ó. Isso significa que tá certo. Clicamos em OK. Quer controlar as funções básicas da TV pelo controle? Você responde se você quer ou não. A gente vai clicar aqui sim. Então vamos clicar em sim. Vamos fazer o teste do botão de volume pra gente ver se tá tudo funcionando. Vamos aumentar aqui o volume pra ver se tá funcionando. E tá funcionando, ó. Tá mandando eu testar também o botão do mute. Olha lá, apertei o mute e ali apareceu o mudo. Então tá funcionando. Então se tá tudo funcionando, eu vou clicar aqui sim. Se não tivesse funcionando, eu ia clicar não. Tente novamente. Eles iriam me dar outras opções de configuração. Tá bom? Então aqui eu vou clicar em sim. Aqui tá perguntando. Você quer usar o comando de voz da Alexa ou da Claro? Eu vou clicar que eu quero da Alexa. Mesmo que você não tenha essa Ecodot que eu tenho ali, ó. Vai funcionar pra você do mesmo jeito. Você não precisa ter essa Ecodot ali pra usar o comando de voz, não. Vamos clicar em Amazon Alexa. Você tem duas opções. Ou você vai entrar nesse site aqui, ó. HTTPS. Não vou ficar falando aí. Tu vai digitar isso aí na barra do seu navegador no Google. Pode ser no celular ou no computador. Tanto faz, tá? Ou você vai pegar e vai apontar a tua câmera do seu celular pra cá. Pra escanear esse QR Code. Que eles já vão te jogar diretamente pro lugar onde você tem que botar esse código que aparece aqui. Pra fazer a conexão da sua TV com a conta Amazon e com a Claro TV Box. Pra ficar aquele pacote tudo certo. Entendeu? Outra coisa. Você tem que ter uma conta na Amazon, tá? A Amazon Alexa. Você tem que criar uma conta lá. Porque se você não criar, não tem como você fazer isso. Porque eles têm que ter um controle de quem tá usando a Alexa deles lá da Amazon, entendeu? Então, cria uma conta primeiro e depois você faz isso. Não paga nada. Não precisa pagar nada por mês. É totalmente grátis. Eu poderia escanear somente o meu QR Code pra cá. Mas como tem muitos celulares que às vezes não fica escaneando. Não consegue captar esse QR Code direito. Então eu vou entrar aqui pelo Google. Só pra poder a gente fazer aqui direitinho. Igual tá mandando aqui. Eu vou digitar aqui na barra de pesquisa do Google mesmo. Esse endereço aqui. Tem que tá exatamente como eu escrevi aqui, ó. Senão, não vai funcionar. Tá bom? Vou clicar aí em pesquisar. Aqui, ó. E vamos deixar aí que vai levar diretamente pra cá, ó. Aqui tá pedindo pra me colocar a minha senha. Que é a minha senha que eu já tenho cadastrada aqui. Eu vou botar aqui a minha senha. Vou clicar em fazer login. Tá vendo que aqui já mostrou aonde a gente tá aqui que tá pedindo pra colocar o código. Eu vou colocar exatamente esse código que tá pedindo aqui. Coloquei exatamente como tá ali. Vou clicar em continuar. Claro Box TV gostaria de obter acesso. Vamos permitir. Agora seu registro está completo. Então, deu tudo certo. E aqui essa tela tem que mudar. Já que deu certo. Olha lá. Viu? Não mexemos em nada. Já foi direto. A partir do momento que você faz o login e já tem aquela conexão, aqui dá tudo certo. Então, sua Alexa já tá ativada aqui na Claro TV Box. Agora a gente já pode sair daqui. Não tem. Isso aqui já não funciona mais. Não precisa mais. Vamos clicar aqui em continuar. E aqui já fala que você já tá conectado com a Alexa. Você já pode dar os comandos pra Alexa sem usar o controle. Clicar aqui em continuar. Tá vendo? Assistente de voz configurado. Tem que clicar em ok. Vamos clicar em ok. Ó. Vamos clicar em ok de novo. Aqui ela está te ensinando a mexer nas coisas. Mas tudo bem. Já foi. Vamos clicar em continuar. Vamos aí. Começar a assistir TV. E pronto. Já estamos aqui. Tá? Vou tirar aqui esse som. Pronto. Aqui a gente já configurou a nossa Claro TV Box. A gente já resetou ela. E já estamos prontos pra usar. Aqui no caso vocês iriam ativar a sua Claro TV Box com a Netflix, né? Com o YouTube. Aí vocês já sabem que é só apontar a câmera do celular pro QR Code. Quem tem conta. Vocês já sabem como é. Vamos botar aqui e ver um filme aqui. Só pra gente poder ver se vai tá rodando, né? Aí, ó. Tá rodando. Internet conectada. E sua Box resetada. Toda já é do zero. Agora. Nem sei o que que é isso. Eu acho que é Minecraft. Pra você dar os comandos, aqui tem que tá virado pra cima. Se tiver assim, ó. A Alexa não escuta. É como se você tivesse colocado ela pra dormir. Então, ela tem que tá assim. Pessoal, agora vamos pras dicas. Caso você iniciou sua Box. A sua Box não está funcionando legal. Você vai desligar ela da tomada. E vai colocar de novo. Vai esperar ela fazer a inicialização dela. Ah, tô dando os comandos pra Alexa. Ela não tá respondendo. Então, você vai vir aqui nas configurações. Vai vir aqui, ó. Em controle remoto por voz. Vai vir aqui, ó. Comando por voz. Amazon Alexa. Ativar Amazon Alexa. Tá vendo aqui, ó. E ali tem que tá ativado. Só de você fazer isso, parece que já dá uma ativada lá nela. Mesmo que já esteja, você não mexe mais em nada. Mas você já abriu aí e é o suficiente. Tá, não sei porquê, mas isso tem a ver. Aí tá, beleza. Já tá ativado. Comando a distância. Você vai clicar aqui, ó. Ativar. Tem que tá ativado. É limpar histórico de voz não precisa. Minha conta com login. Tá, tem que tá exatamente igual o meu. Beleza. Aqui a gente sai. Agora vocês vão fazer o seguinte. Saiu. Agora vocês vão aqui, ó. Em resolução de tela e HDMI. Que em HDMI SEC. Tá escrito. Habilita seu aparelho ligar e desligar sua TV. Você vai clicar nele. E ele tem que tá aqui, ó. Habilitado. É essa aí. Porque senão fica demorando lá e ele não consegue desligar e ligar sua TV. Vamos sair daqui. Agora a gente vai dar os comandos pra ela desligar e ligar sua TV. Alexa. Desligar caixa da Claro. É porque tá sem som, tá, gente? Eu tinha tirado o som. Alexa. Ligar caixa da Claro. Vamos ver aí. Tudo bem. Bom. Vamos esperar. Vamos ver se vai ser rápido ou se vai demorar. Olha a diferença. Tá vendo? A gente tem que ir lá fazer aquilo. Não sei por quê. Mas a gente tem que ir lá. Tá? Se não ficar... Se caso de você já ligar direto, você nem precisa fazer. Porque vai ver que já foi direto. Mas no meu caso, não foi. E eu tive que fazer aqui. São coisas que eu vou descobrindo aqui, tá, gente? Mexendo de acordo com o que acontece comigo. Porque eu não sou técnica. Então eu não sei nada sobre isso. Eu só sei o que acontece comigo. Eu acho que é isso. Já mostrei muita coisa aí pra vocês. E deixe um joinha. Porque só assim eu sei que vocês gostaram desse vídeo que eu acabei de apresentar pra vocês. Deixe nos comentários o porquê vocês resetaram a boxe de vocês. Se funcionou, se não funcionou. Porque isso ajuda outras pessoas que estão no mesmo problema. Que leiam o teu comentário. A ter uma ajuda. Entendeu? Porque aqui é um ajudando o outro, gente. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. É assim. Vocês me ajudam assistindo meu vídeo e dando like. Tá bom? Então é isso. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!